Olá, hoje é sexta, 14 de abril. Você sabia que cerveja também pode ser feita de pinhão? Esse é apenas um dos inúmeros produtos que podem ser feitos com a semente da araucária. No estúdio, nós vamos falar sobre a expectativa para a safra que começa a colheita amanhã. O exemplo de quem consegue tirar uma renda extra em época de Páscoa e uma dica para você fazer um doce especial para o feriado. Tem também dica de cinema para quem gosta de aventura e velocidade. E ainda, que tal um banho de chocolate nessa Páscoa? Na série Logo Ali, uma opção de passeio com trilha na mata, piscinas termais e espaço terapêutico com banheiras de chocolate. Isso e muito mais a partir de agora no canal de notícias. Então, fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Agora a gente mostra uma maneira que muita gente usa para ganhar uma renda extra durante a Páscoa. É tendência em todo o país, os ovos recheados para comer de colher. A variedade é imensa e o mais importante é que essa é uma forma simples para incrementar a renda. E se você ainda não tem uma sobremesa para o feriadão, fique de olho que a gente mostra para você como fazer. Não tem mistério. A receita para fazer ovos de Páscoa de colher não é só fácil como muito rápida. Se você for despachado, como a Jennifer, então, meio caminho andado. Ela começou fazendo doces bem nova, tinha uns 12 anos. Mesmo que sempre tenha se dado bem com a cozinha, foi só nesse ano que decidiu tentar ganhar uma renda extra. E não é que deu certo? Os amigos daí indicaram no Facebook, daí postaram no grupo da família, daí o pai e a mãe também quiseram. Aí o amigo do amigo também estava procurando e encomendou. Brincando, já tenho 28 encomendas para entregar quinta-feira. A receita é bem fácil, olha só. Uma barra de chocolate derretido em banho-maria, leite condensado, uma forminha de plástico e doces à sua escolha. A ideia é que o chocolate derretido seja colocado na forma do ovo. Essa forma de plástico pode ser encontrada em qualquer casa de confeitaria. Cuida para não ficar falhazinho, para não ficar espaço faltando, senão depois é mais fácil de quebrar. Eu coloco no freezer. Uns três minutinhos, mais ou menos, já dá para tirar e fazer a outra camadinha. Para o recheio, escolhemos o brigadeiro de panela tradicional. Feito isso, é hora de colocar outra camada de chocolate na forma. Mais uns minutinhos na geladeira e pronto. Já pode vir a parte mais divertida, que é rechear o chocolate. Coloque todo o recheio até que se preencha a forma do ovo. E a partir daí vem a melhor parte, que é só enfeitar. E pronto, depois disso é só embalar como preferir. Um ovo desses custa em média uns 40 reais. Mas claro, depende do que o cliente pede para colocar no recheio. E vale a pena fazer isso? O retorno financeiro compensa? Ah sim, compensa sim. Tu não gasta muito se tu for ver para fazer. Claro, o lucro não é assim muito. Mas compensa porque tem bastante encomenda, sabe? Não é uma ou duas séries. Por enquanto eu estou achando que está valendo super a pena. Pelo fato de não ser difícil de fazer. É bem prático, bem fácil de fazer. No caso, aquelas receitas mais simples, é bem fácil de fazer. E é o que mais o pessoal procura. Se você gosta de comer um pinhão na chapa ou cozido durante o inverno, saiba que dá para consumir a semente da araucária de muitas formas e durante vários momentos do ano. Amanhã começa oficialmente o período da colheita do pinhão aqui no estado. E qual será a expectativa para essa safra? Quem responde é o nosso convidado aqui no estúdio, o professor de ciências biológicas da UPF, Jaime Martinez. Seja muito bem-vindo, professor, ao PFTV. Eu começo já lhe perguntando, professor, quais as variedades de pinhão existentes? Certo. A natureza dotou a araucária com uma grande variabilidade genética. Então, isso, para nós que apreciamos o pinhão, é muito bom, porque dentro desta variabilidade genética, nós temos diferentes épocas de produção do pinhão. Nós temos pinhões que já começam a ficar maduros desde o mês de fevereiro e nós temos, inclusive, pinhões que ficam maduros pelo mês de setembro, outubro e até novembro. Então, isso é muito bom, porque nós teríamos a possibilidade de comer pinhões frescos em diferentes épocas do ano. Existe a data de amanhã, que é uma data estipulada, uma data oficial, mas, na verdade, o cuidado que se tem que ter é não comer um pinhão verde. Exatamente. A legislação, quando estabeleceu o dia 15 de abril, para o começo oficial, vamos dizer assim, da colheita e comercialização do pinhão, ela teve a preocupação de que não fossem colhidas sementes verdes. Pensando, inclusive, até na própria propagação da alcalde e também na saúde de quem come uma semente verde. Mas hoje, nós sabendo desta grande variabilidade genética, inclusive essa variação de épocas de produção do pinhão, a nossa recomendação ao público, a nossa recomendação a quem faz a coleta, a colheita, é de que apenas façam a colheita de pinhões maduros. A gente tem aqui vários tipos, né? Tem esse que é mais gordinho, tem menores, eles são colhidos de árvores diferentes. Exatamente. Isso já mostra uma grande variabilidade genética que a espécie tem. E nós temos pinhões, inclusive, com diferentes sabores. Alguns mais doces que outros, alguns com teor de proteína mais elevado que outros. Então, nós, povos do sul do Brasil, temos a satisfação de termos esse alimento que a natureza colocou à nossa disposição, que apresenta um bom teor de proteína, cerca de 8%. E ele apresenta um amido, que é um amido que não tem glúten. Então, aquelas pessoas que têm problema de comer pães, de comer bolachas, né? Um glúten. Que têm um glúten, podem acessar bem o pinhão, sem problemas para a sua saúde. Professor, há 25 anos o senhor coordena aqui na UPF o projeto Charão, estuda aí o papagaio Charão e araucárias. A pergunta é o que influencia para uma boa safra de pinhão? Exatamente. O pinhão tem vários fatores que influenciam, porque o desenvolvimento da sua inflorescência, das suas flores, ele leva cerca de dois anos e meio. Então, se durante esses dois anos e meio ele passa por algum estresse de clima, por algum problema de excesso de chuva no período da polinização, porque a polinização é feita pelo vento durante o mês de setembro, e isso pode comprometer no outro ano a produção do pinhão. O preço deve estar menor esse ano do que o ano passado? Como esse ano nós temos a produção um pouco maior do que o ano passado, a tendência é de que o preço não se eleve a mais do que foi no ano passado, que foi um ano crítico. Então, os produtores tiveram que elevar um pouco o preço do pinhão. Boa notícia para os consumidores, que é o que tudo indica. Então, vão pagar um pouco menos pelo pinhão. Agora, professor, tem pinhão sendo usado na fabricação de cerveja? Exatamente. Nós estamos agora colocando os processos de inovação, de pesquisa e tecnologia para o pinhão. Então, além de comermos o pinhão in natura, pinhão na chapa, sapecada de pinhão, paçoca de pinhão, entreveiro de pinhão, nós já temos hoje mais de 100 pratos à base de pinhão, tanto doces quanto salgados. E uma das novidades, agora que nós temos nos últimos anos, é a cerveja fabricada a partir do pinhão. Não tive a oportunidade de... De provar ainda. De degustá-la, mas ela está sendo muito bem aceita no nosso mercado. Rapidamente, só para a gente encerrar aqui, professor, em breve, o senhor estará em São Paulo e também em Minas Gerais, ministrando cursos sobre araucárias. Exatamente. Como vem aumentando muito o consumo aí do pinhão, nós temos uma preocupação. Se batermos muito nos estoques da natureza, isso pode comprometer a oferta, por exemplo, para os animais silvestres, como papagaio-charão, papagaio de peito roxo. Então, nós queremos incentivar muito que as pessoas comecem também a produzir o pinhão, a plantarem o pinhão pensando na colheita. Então, nós estamos levando uma ideia que começou aqui em Passo Fundo, que é o curso de resgate do pinheiro brasileiro. Já fizemos esse curso também em Santa Catarina. Estamos agora, na próxima semana, fazendo esse curso para os professores de São Paulo e Minas Gerais, buscando resgatar a importância do nosso pinheiro brasileiro, para que as pessoas passem a plantá-lo e não a colher pinhão apenas da natureza. Que bacana. Boa viagem, então, professor. Bom trabalho, já uma feliz Páscoa. E obrigada aqui pelas informações. Muito obrigado e uma boa degustação de pinhão a todos. Olha só, e depois do intervalo a gente vai falar de uma outra delícia. Que tal spa de chocolate? Trilhas e água termal. Ficou curioso? A gente conta onde fica depois do intervalo. Tchau. 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 Tchau.